Estamos aqui agora perseguindo um grupo de herbívoros, eles estão indo pra essa direção e a nossa Dark Indominus está... Quer dizer, ela não tá sedenta de fome não, ela só vai atacar mesmo porque ela é violenta. E eles estão aqui na queda da morte, eu vou tentar chegar pela parte de cima e aí de repente a gente cerca eles. Pelo que eu vi tinha Maia Chante e acho que era Estiracossauro, não tenho certeza agora. Entraram no meio do mato se foram. Eu acho que eu tô fazendo uma volta muito grande aqui ó, vamos descer pra cá. Eu acho que eu tô vendo um Tiranossauro Rex ali ó, olha lá deitado, no meio do mato. Eu achando que ia encontrar uma manada de herbívoros e dei de cara com Tiranossauro, é beleza. E olha só aqui ele tá muito ferido, sério. Será que ele tá com uma carcaça? Tô dando a volta aqui, até agora nada. Opa, e olha só os Chanteossauros aqui. Vamos passar por eles. São dois, então é meio complicado. A gente é Indominus, mas né. Será que foram eles que bateram no Tiranossauro? Pode ser, porque eu acho que o Tiranossauro não tá com carcaça. E eles ficaram olhando pra mim. Ok. Ali está a manada. E é uma manada só de Chante, tem um para ali também. Ué, eu achei que tinha visto um Maia até, mas eu acho que não. E pelo que parece tem uma família de Tiranossauro Rex ali ó. Eles caçaram alguma coisa. Será que é o filho de Parasauro ou Chante? Pode ser. Vamos ir para essa direção. Eu vou ficar bisbilhotando daqui de cima. Vou até deitar aqui. Eu só tenho que cuidar pra não virar as costas pro Tiranossauro. Ele tá deitado lá, tá machucado, mas ele pode atacar a gente. É verdade. Eu estou passando aqui perto pra ver de que carcaça é. Mandar amizade. Aí, calma. Estamos como Dark Indominus, mas... A gente não é tão agressivo assim. Tá. Não consegui enxergar direito, mas... Eu acho que era de um Chante, não sei. Ó. O pessoal já se levantou aqui. Vamos tomar uma aguinha bem próximo. Como quem não quer nada. Estamos até... Deixa eu ver aqui, peraí. 89%. Dá pra tentar caçar alguém. Ó, o Chante passou aqui perto de mim. Pra se achar poderoso. Pelo que parece, tem Gali aqui. Ô, já estão mandando ameaça. Ó, o Galimilus. Geral... Calma. Geral começou a ameaçar. Só tô vendo o que tem aqui em volta. Só tô verificando. E eu tiro a Nostra Rex ali, ó. Será que eu caço aquele Rex? Vamos caçar, galera. Vamos pegar aquele Rex. Vamos ver se a gente consegue derrotar ele. Ó. Aí, tá olhando pra mim. Já mandei ameaça. É aquele ali mesmo. Aproveitar que ele tá ferido. Ó, indo pra cima aqui. Opa. Ó o cara. Ó. Caraca. Ele já chegou. Cara, já quebrou a minha perna com a primeira mordida. E Caco deu mordida que ele me deu. Aí, vamos devorar a carcaça agora. Foi uma batalha muito rápida porque ele tava ferido. Aí, vamos comer. E agora, eu deito aqui perto dos Tiranossauros. Pronto. Vamos ver quanto de bleed ele me deu. 1,35. Essa batalha foi, sério, muito rápida. Eu dei acho que duas mordidas e eliminei ele. E ele tava em high ground ainda. Olha quem veio aqui. Um Galimimos. E tá dançando do nosso lado ainda. Mandar amizade pra ele. Oh. Ah, não. Sai. Aí. Sai pra lá, Galimimos. Isso aí. O cara, velho, veio trollar a gente. Deixa eu girar agora. E vamos deitar mais uma vez. Eu só tô brincando, assim, porque sangramento do Rex não é grande coisa. Então... O Galimimos voltou aqui. O que ele quer? Agora eu mando amizade pra ele. Ele não gostou, galera. Ele tá brabo. Eu tô brabo, mano. Já estamos curados aqui. Bom, na verdade, ainda falta um pouquinho. Mas da perna a gente tá beleza. De sangramento também. E agora eu vou me alimentar um pouco mais da carcaça. Só pra gente, né, ficar aqui 100% com ela. Eu tô escutando vários gritos aqui em volta, pelo que parece, os Chants. E alguns Parasaurolophos já saíram daqui. Até porque, né, tem um Indominus e dois Tiranossauros Rex. É meio complicado a sobrevivência nesse local. Só acho. Tá matando por esporte. Olha, os Chants tão conversando aqui. Mandar amizade pra eles. Aí. Calma, Chants. Vamos deitar agora. Vamos tentar recuperar aqui o pouco que falta. Parece que acabou de chegar um casal de Monolophosauros e deram a mordida naquele Tiranossauro ali, ó. O cara tá gritando agora. Ih, rapaz. Eu acho que eles vão tentar lutar com os Mono. Ô, louco, vai ter treta aqui. E aí, Rexão? Tu fica aí no teu lado e eu fico desse lado aqui, ó. Ó, cada um no seu território. Ai, agora que eu vi. É um filhote de Tere. Ah, não era Chant nem nada. E olha ali os Mono. Tão tentando. Tá mordendo agora. Chegou mais um Mono lá em cima. Ô, louco, galera. Tomou. Caiu. Nossa. Eles deram uma de espertos. E aí falharam miseravelmente porque deixou-se aproximar demais ali o Tiranossauro. Ó, eles tão correndo. E a gente fica aqui só assistindo. Ó, o Mono tá indo. Opa, voltou. O Rex tá ligado. Aquele ali poderia até passar, ó. Aí ficou com medo. Tentou. Saiu correndo depois. E a gente fica aqui só observando. Ó, o pau quebrando. Eita, boa! Acabaram de pegar outro Mono Lofossauro. Já mandaram ameaça ali. O outro tá lá em cima, observando. E aquele ali tá... Não sei se... Olha, foi uma péssima ideia atacar dois Tiranossauros Rex com quatro Mono Lofossauros. Na verdade, três, né? O outro chegou depois. Então... Realmente ficou complicado pra eles. E a gente ainda tá aqui com a nossa carcacita. Eu até vou ir pro lado aqui. Peraí. Aí, ó. Pronto. De repente, a gente tá num terreno que é difícil deles lutarem contra nós. Por causa dessas pedras aqui. Eles decidiram atacar os Tiranossauros porque estavam numa área aberta. Né? Ah! Olha lá o Dilofossauro indo embora. Ele acabou de ficar solitário. Porque derrotaram três Mono Lofossauros. Só ficou ele ali agora. E eles têm três carcaças. Então, eles não vão vir aqui pra cima de nós. E, bom... Eu tô vendo dois Shunt daqui. O que os caras tão fazendo lá, velho? Eu tô com a minha carcaça aqui ainda. Não acabou. Pelo menos a gente tá 100% agora em relação à nossa saúde. Estamos muito bem. E a manada ainda tá do nosso lado. Daqui a pouquinho eu acabo com a carcaça aqui e a gente já vai poder sair. 20 minutos depois... Então, deixa eu explicar uma coisa que aconteceu aqui. Eu fui afastado da minha carcaça. Inclusive, lá tá o Tiranossauro Rex que me afastou. Ele tá dando uns grunhidos. Ele comeu toda a minha carcaça já. Os outros dois Tiranossauros ainda estão lá. E tá a manada ali embaixo. Bom, como eu queria sair já, eu aproveitei, né? Pra vazar. E agora a gente pode dar uma exploradinha tranquila. Vambora. Felizmente a gente tá 100%, né? O cara chegou de mansinho. Eu até achei que ele tava usando a nossa camuflagem. Acabei de encontrar aqui um filhotinho de Giga. Eu acho que é, pelo menos. Vou mandar amizade pra ele. É um Giga mesmo? Ó, vou descer aqui, subir. Ó uma dancinha. Calma, pequeno. Fica tranquilo. Caraca, eu tava andando aqui no meio da floresta. E dei de cara com ele. Escondidinho. Vambora. Vamos deixar ele ali. Até porque a gente é uma Indominus, né? Não temos que adotar ninguém. Vai ter que se virar aí, rapaz. Mas eu acho que eu acabei de escutar um Teire aqui pro lado. Será? Vou usar o Faro aqui mais uma vez. Até por isso eu consegui encontrar aquele Giga ali no meio do caminho. Eu vi as pegadas, olhei pro lado e ele tava escondido. Acabou de ficar de dia novamente. Dessa vez eu estou sedento de fome. Não consegui encontrar nada além daquele filhotinho. Então, agora eu vou ficar perambulando por aqui. Eu acho que eu tô enxergando um filhote de Alossauro lá, ó. Caraca. Me desculpe, filhotinho. Nossa, tadinho dele, velho. Desculpa. Lamento. Tive que caçar. Nossa, tadinho, sério. Mas a gente é a Dark Indominus. E infelizmente a gente tinha que comer alguma coisa porque eu já tava ficando com muita fome. E não tava encontrando nada. Tanto é que durante a noite eu só encontrei aquele filhote de Gigantossauro. E agora apareceu ali um Ava pra eu caçar. Ah, não. Vou pegar ele. Você deveria ter aparecido antes, Ava. Agora já era. Peguei. Toma. Caraca, Indominus caçando tudo e a todos. Muito bom. Vamos devorá-lo aqui. Eu acho que não vai durar muito essa carcaça, mas pelo menos vai encher um pouquinho. É, não durou absolutamente nada. E eu ainda tô com fome. Eita, nossa. Acabei de encontrar um grupinho de Indoraptors. Já vou chegar mandando ameaça. Aí, ele já me respondeu. Gritou de volta. Ih, rapaz. Será que eles vão querer me caçar? O bom seria eu entrar ali pro meio do mato. Aqui pra ti, ó. Tá, já sabem. Querem lutar. Beleza, então. Vem, Indoraptores. Indoraptor versus Indominus. Quem diria? Tão chegando. Caraca, vieram os quatro aqui, velho. Então vem, rapaz. Opa. Vamos ver. Calma. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ó. Opa. Eu tenho que ficar cuidando dos quatro, velho. Isso que é difícil. Eles estão indo bem, ó. Estão cercando legal. Beleza, girou aqui. Só preciso de um, ó. Uma corridinha de leve. Ó a mordida. Caraca, o meu olho dá uma bugada agora. Ó o giro, ó o giro. Opa. É que é só uma mordida minha, né? Enquanto deles demora um pouco. Aí, entrando aqui. Agora a gente se agacha. Peraí. Ó. O outro saiu correndo lá. Usando o mato ao nosso favor. É complicado pra eles. Por causa que... Inibe um pouco a visão. A minha também, né? Mas... O problema é que, tipo, pra girar pra mim é complicado. Mas é que aí que tá. Eu tô num local aqui que me favorece relativamente um pouco. Por que que eu digo relativamente um pouco? Porque as árvores... Ó, peguei. Viu? Falei? As árvores atrapalham um pouco a visão deles. Eles não vão conseguir enxergar. E eu tô aqui numa árvore muito favorecida pra mim, ó. Eu não bato. No caso, eu não fico batendo a cabeça nela. Será que eles vão sair? Mandei ameaça. Ó, pode vir. Tô escutando. Eu ouvi aqui atrás. Cadê? Ué, só tem um do Raptor? Eu sei que tinha um três. Quatro, na verdade, né? Mas agora três. Ó, ele tá me trazendo... Ele quer me trazer pra área aberta. Eu vou cair na dele. Vamos ver qual é que é. Ó, foram embora. Fugiram. Pronto. Vou embora, Indoraptores. Quiserem enfrentar aqui a Indominus. Agora eu vou ter que catar a carcaça do Indoraptor no meio dessa floresta aqui. Vamos ver. Cadê? Acho que tá por aqui, ó. Ah, aqui tá. Perfeito. É, e pelo visto acabou a carcaça. Ó, escutei a Alossauro aqui. Ih, beleza. Vambora, vamos atraciá-lo. Caçando tudo agora. Ih, olha só. É outro filhotinho da Alossauro. E ele tá gritando. Dessa vez, eu não vou atacá-lo. Ó, manda amizade aqui. Ih, rapaz. Ó, é um... Que isso? É um Giga? É um Giga? Opa, e aí? Bom, o Giga aqui é nosso parente, né? Então tá valendo. Mandar amizade pra ele. Ah, ele mandou amizade. Ok. Esse aí eu não vou caçar. Vou deixar quieto. Vambora. Ó, ele tá indo lá caçar o velo. Pegou. Boa, garoto. E ele é muito parecido com aquele que a gente caçou antes. Sai, rapaz. Não sou teu pai. Ou tua mãe, no caso. Vamos embora, hein? Bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Foi muito épico. Lutamos contra a Indominus. Lá no começo a gente... Não lutou, né? Contra o Tiranossauro Rex. Na verdade, a gente deu umas duas mordidas e derrubou ele. Mas avistamos uma batalha épica de Monolofossauro. O que foi muito legal. Tem alguma coisa atravessando ali. Damos uma explorada bacana. E eu espero que vocês tenham realmente gostado. Então deixa aí o seu likezão. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu. Vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau.